A CIDADE NO BRASIL Tem até um caso da cobertola que eu não vou contar hoje, mas nós queríamos fazer alguma coisa trazendo a gente. Que tivesse São João, Itanhaém, Água da Prada, e só fazendo um filme com cor local. Tanto que nossos filmes têm, o quadro de café antigo ou o linguajar, é o português correto. Na nossa série se falava o português correto. E nós tínhamos uma gama de tipos que não eram aproveitados, porque logo depois veio cangaço, e aí a Atlântica começou a fazer as comédias, que fizeram um grande sonho, até há pouco tempo, Oscarito e Gregor Pé, porque eu conheci o comediante que ensinou Oscarito a fazer cinema, o mesquitinha, que fez Simone Taolho. Hoje não sei se existe ainda cópia desse filme, ganga azul, todas essas coisas que é o pessoal que chama de penicilina. Mas aí nós começamos a pesquisar uma maneira de fazer alguma coisa na televisão que não envergonhasse a gente, porque eu conheci, por exemplo, na Boca do Lixo, na Boca do Tinho, a grande maioria dos nossos produtores. Eu estava olhando agora ali, em São Paulo S.A., quando o Luiz Sérgio começou a fazer cinema, ele começou comigo. Não tinha um chamado de caseiro conchavante, Lili Figueroa Maria Vidal pagando sobrinhas, qualquer um delineante que possa se lembrar de um comediante chamado Pagano Sobrinho. Então, tudo isso, gente, foi bagagem para a gente pensar em fazer alguma coisa, uma novidade na televisão. Aí nós começamos a assistir às séries estrangeiras e chegamos à conclusão que havia necessidade de se fazer um herói, um herói brasileiro, mas de quê? Da aeronáutica não podia, era proibido até você sair com uma bandeira brasileira. Exército, muito menos, e muito menos a Marinha. Então, nós começamos a pesquisar e chegamos na Polícia Rodoviária, que era uma polícia que não tinha vício recém-formada. Ela foi criada em 48 e nós estamos falando de 56, 57 até 59. Aí nós escolhemos a polícia e achar o ator. só no teatro, porque o cinema nosso tinha só comédia, ou então algum cangaço, e chegamos na Polícia Rodoviária e achar o ator. Aí começamos a fazer teste com os atores que existiam na época, que a televisão também estava começando. Era só o programa de auditório, era o céu limite, esse negócio todo. Aí eu fazia produção nessa época, fazia todo o teatro popular do Sérgio, mas no cinema eu fazia mais produção. Aí a esposa do diretor, do Alí Fernandes, falou por que você não testa o Carlinhos também? Era Carlinhos, porque muitos anos de cinema eu entrei jovem demais. Aí eles fizeram um teste comigo e entre 127 e 128 candidatos eu... Quem escolheu? Manuel Carlos, Álvaro de Moya, Cláudio Pedralha, tem mais um cidadão que eu não consigo lembrar o nome agora, e que eles fizeram uma banca e nós fomos fazer o teste. Eu causo 43, me deram uma bota e 41. Os pés, os dedos ficavam desse jeito. A farda era toda apertada, mas eu tinha que fazer o teste. Aí trouxeram o cachorro, que era o cachorro que fazia a propaganda do móveis de aço fiel, até hoje, é a logomarca da fiel. Aí chegaram, olha, esse aqui é o cachorro que vai trabalhar com você. Não, não, não. O nome dele, King. Peraí, vamos fazer o primeiro filme em toda a América Latina, pioneiro, e nós vamos ter um cachorro, King. Na hora, a equipe batizou ele, você vai ser lobo. E aí nasceu o lobo. É tão interessante a história do lobo, que era, vamos dizer assim, na minha opinião, foi o único gênio que nós tivemos na série, o cachorro. De repente, nós fizemos o teste, na hora de ir embora, o dono do cachorro ia levando, estou falando, foi em Suzana, perto do Mogi das Cruzes. Ele ia levando o cachorro embora. E depois de uns 30, 40 metros, eu virei, me levou e eu levou para trás. Olha, é esse mesmo. Então, sabe, dessas coisas que não acontecem todo dia. E foi o maior companheiro. Um olhar, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Após uma cena, uma tomada, lembro que isolada, que ele estava, que ele estivesse comigo. Quando eu terminava a tomada, corta, ele já sabia que ele tinha que ir embora. Ele sabia que era a última tomada do dia. Aí ele corria e sentava do lado direito do meu carro. Aí ninguém entrava, era dele. E daí pra frente, nós viajamos praticamente o Brasil todo. Nós começamos a filmar lancheta, primeiro foi feito lancheta. Mas depois, a uma hora da tarde é difícil, porque a neblina baixa não tem condições. Aí nós começamos na Anguera, Juntari, depois nós vamos para Itu. Itu até tem uma passagem muito interessante. Itu é a cidade da grande São Paulo que tem a maior luminosidade. Nós criamos um slogan. Itu, Cidade Cinema, a maior luminosidade do cinema brasileiro. E até hoje, se faz todo o filme de cangaço, que é feito em São Paulo, é feito em Itu. Nós descobrimos sem querer, porque nós somos enxotados. Porque a poluição de São Paulo foi empurrando a gente e nós chegamos até Itu. Então, nós lançamos, coincidentemente, grandes atores hoje do cinema e da televisão. Rosa Maria Gortinho, o Istênio Garcia, o Milton Gonçalves, olha, eu gosto. O Fulvio Stefanini Magrinho e o Juca Chaves, que era Julandir Chaves, o poeta quando ele veio trabalhar com a gente. E, de repente, a série O Vigilante Rodoviário lançou o cancioneiro romântico que foi o Juca Chaves, que eu considero um dos grandes compositores brasileiros, meu amigo até hoje. O Arifantura, nós conhecemos ele em Curitiba, no Mambembe de 5, na Praça Tiradentes, fazendo aquele teatro que a gente fazia na minha época do Teatro Popular do César. Foi um encontro maravilhoso e nós trabalhamos juntos e, até hoje, em grande amigo. Então, essa playa de grandes atores começaram lá atrás do Vigilante Rodoviário, porque era um início da transformação, porque nem se pensava em novela. E se alguém copiar alguma coisa, não fomos nós. Não tinha minissérie. Não havia televisão colorida, muito menos magnética. Era tudo negativo e positivo. E fora a magnética, tudo que não existe hoje, a gente era obrigado a conhecer na época. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL